Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu canal, Passo de Bailarina. Eu me chamo Amanda Silva e o vídeo de hoje é um vídeo sobre dança, balé, inspiração, motivação. Eu particularmente tô muito apaixonada por esse vídeo. Quando eu tive a ideia eu não sabia como eu ia entrar em contato com alguns dos meus bailarinos favoritos aqui do estado do Rio de Janeiro. Só que, gente, eu falei, meu Deus, eu preciso muito, muito gravar esse vídeo pra vocês. Eu acho que é um vídeo bem legal, muito emocionante. E também pra vocês entrarem em contato com outras pessoas que vivem no mundo da dança, que usam a dança como meio profissional, usam isso como trabalho, como inspiração e paixão da vida deles, enfim. Então eu realmente entrei em contato com dois dos meus bailarinos favoritos aqui do Rio, que eu já acompanhava no Instagram. Eu acho eles incríveis. Então hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da história deles. Eu já quero agradecer aos dois. Não vou falar o nome ainda, calma, suspense. Porque eu já quero agradecer a eles por eles terem topado participar desse vídeo, aparecer aqui no canal e compartilhar com vocês um pouquinho da história deles, como é a realidade deles no mundo da dança. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo e já deixem o seu like pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E uma observação que eu posso fazer pra vocês logo de início é que os dois bailarinos que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo são um casal. É uma menina e um menino que amam a dança e se conheceram nesse meio, gente. Então, olha, além de você praticar aquilo que você gosta, você também pode encontrar só uma gema. Então fiquem ligadinhos, né? Vou parar de falar agora, eu prometo. Vou dar a voz à Manuela Roçado. Ela tem 19 anos e ela é daqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu acompanho o trabalho dela há muito tempo no Instagram. Eu sou completamente apaixonada. Então eu entrei em contato com a Manu, perguntei se ela podia gravar um vídeo aqui pro canal e tudo mais. Ela super topou. E agora eu vou dar a voz a ela e vamos conferir o vídeo. Oi, sou a Manuela Roçado, bailarina. E agora eu vou contar um pouco da minha vida com a dança. Eu comecei a bailar os meus 7 anos aqui no Rio, de janeiro. E no início eu não tinha na minha mente, no meu coração, a intenção de ser bailarina, né? De virar, de querer ser bailarina. Eu entrei pro balé só pra fazer alguma atividade física e acabou que no início eu achava aqui um desafio. Eu acho que o balé me ganhou por ser um desafio pra mim. Toda vez que eu ia pro balé e aí o professor falava o que era certo e o que era errado e brigava quando era errado, aquilo pra mim era, assim, o máximo. Tipo, é... Nossa, passar por obstáculos, isso pra mim sempre foi uma aventura. E assim, eu acho que eu sou, eu posso dizer que eu sou uma menina que sempre gostou de desafios, desde pequenininha. Então pra mim o balé foi sempre um desafio. E aí aos 7 anos eu ficava, nossa, que legal isso, aventura, uh! E aí... Mas assim, eu não queria ser bailarina, eu só tava ali fazendo. E aí aos meus 9 anos eu me encantei pela dança. Uma... A gente teve um espetáculo lá na escola de onde eu fazia parte e aí o espetáculo era o Quebra Nozes e uma bailarina profissional dançou com a gente. E quando eu vi aquela bailarina profissional dançando, eu falei assim, nossa, ela é maravilhosa, eu quero ser igual a ela, eu quero usar essa roupa, eu quero usar ponta. E aí foi quando eu me apaixonei de verdade. Aos meus 11 anos eu comecei a participar de concurso, ia pra festival, é... Ganhava. Eu sabia que eu ia... Desde sempre eu sabia que eu ia ter muito não na vida, né? Com bailarina e também fora dela. E... Mas assim, quando eu comecei a participar de concurso, eu comecei a ganhar, a ter experiência, a receber muito não e eu consegui aceitar numa boa, porque minha mãe sempre esteve por trás falando, olha, você vai ter muito... Enfim, obstáculos como vai ter sempre em qualquer área da sua vida, tanto bailarina como médica, enfim. E aí eu comecei a me apaixonar de vez, e aí foi no final de 2011 que eu fui pra seletiva do IAGP. Eu tinha 11 anos na época, e eu fui selecionada pra final do IAGP que acontece em Nova York, que aconteceria em Nova York, em 2012, no próximo ano. E aí aquilo pra mim foi assim... Caraca, como assim? Eu acabei de começar, meu Deus! E foi muito bom, assim, eu fui pra Nova York, cheguei lá e eu vi um outro mundo da dança que eu não tava acostumada, que eu nem imaginaria que eu iria ver, né? Que eu iria tá lá participando. Meninas que eu não... Monstras, né? Porque a gente vê... A gente tá acostumada com o Brasil, aqui tem muita gente boa, bonita, mas quando a gente vai pra fora, a gente vê mais meninas em muito, em muita quantidade. Isso pra mim foi muito bom, eu comecei a enxergar já a dança não só aqui nesse núcleo, né? Que a gente vive sim fora dele. Isso pra mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E aí eu fui, em 2012 continuei, voltei pro Rio, participei de mais concursos, né? Porque a gente precisa de palco, e aí eu ia pra concursos, enfim. Aí em 2016 eu fui pra Berlim também, consegui uma vaga num concurso em Berlim, e foi outra magia completamente diferente, porque o UFAMERICA GRAND PRI acontece em Nova York, então tem gente no mundo inteiro, mas a maioria da América, né? E aí quando eu fui pra Berlim, tinha gente da Rússia, tinha gente da Europa, e aí bailarinas completamente diferentes das que eu já tinha visto em Nova York. E foi assim, foi outro choque, né? Eu falei, nossa, outra vida, quem sou eu aqui, né? Mas assim, é bom a gente ver pessoas desse tipo, pessoas desse tipo, meninas, bailarinas ao todo, de outros lugares, porque a gente ficou, é bom pra nossa carreira, a gente enxergar pessoas, assim, de outros lugares, pra gente ver o que a gente tem que melhorar, né? Sempre assim, a vida com bailarina é isso. E aí depois de Berlim eu mudei de escola, eu fui pra um outro lugar, fazer aula com outro professor, e aí lá o tratamento dele era um pouco diferente, ele queria me levar mais como bailarina convidada pros lugares, ao invés de ficar competindo, eu ia como convidada, e aí eu fui ganhando um outro público, eu comecei a participar de concursos com bailarina convidada, eu ia dançando e recebendo, e é muito bom também porque você é admirada, né? Às vezes assim, a gente vai pra concurso, e concurso é sempre um querendo comer o outro, um criticando o outro, e aí o clima é um pouco diferente, é meio, vamos dizer, que chato, né? Mas faz parte. E quando eu comecei a participar com bailarina convidada de certos eventos, eu ficava, nossa, era muito bom você ver que tinha pessoas admirando o seu trabalho, e, sabe, indo falar com você, eu sou só fã, sabe? Isso pra mim é o que toca, eu acho que a dança, você tem ela no seu coração, eu tenho ela no meu coração, porque é o que eu mais amo fazer hoje em dia, desde os meus 9 anos até os meus 19, que hoje eu tô com 19 anos, é o que eu mais amo fazer, e o melhor pra mim é eu poder passar isso pra quem tá vendo eu dançar, entendeu? Passar o que eu amo pras pessoas, e as pessoas conseguirem sentir o que eu tô passando, isso pra mim é o melhor da dança, é o que mais eu admiro na dança, é poder ter sentimento e conseguir passar pros outros, isso pra mim é incrível. E quando eu comecei a participar de concursos como convidada, eu via que, né, todo mundo vinha falar isso pra mim, foi muito importante pra carreira profissional. E ano passado, eu fui convidada pra fazer parte de uma temporada do Balé Copélia, no Teatro Municipal do Rio. A temporada não aconteceu, mas eu cheguei a ensaiar, recebi um dinheiro, né, com o tempo que eu trabalhei lá no teatro, e foi incrível você ter um contato com profissionais mesmo, né, profissionais que já trabalham com aquilo, recebendo há anos, e é outra coisa, completamente diferente do que os alunos, que você tá acostumada a ver, enfim, tá ali com eles, dividir o tempo de aula com eles, é uma coisa que acrescenta muito na vida. E é isso, e conforme eu vou passando, e vai passando os anos, eu vou tendo mais conquistas, mais frustrações, mas a dança faz... Mas não a dança, mas assim, a vida é feita disso, né, de conquistas, não conquistas, e a gente tem que aprender a viver com esses não da vida, né, que tem muitos por aí, mas eu só tenho a agradecer a dança por tudo que eu passei com ela, e ainda vou passar. É o que eu quero pra minha vida, eu vou continuar até não conseguir, meu corpo não conseguir, né, a gente sabe também que a dança tem um limite de idade, né, não vou querer dançar até meus cinquenta e tantos anos, e o que eu desejo é curtir pra sempre essa carreira, é estar sempre nesse meio, que é um meio que é complicado por ter muita coisa envolvida, mas é uma coisa, uma coisa, não é uma coisa, é um meio bonito, por mais que seja complicado, é muito bonito, e eu amo o que eu faço, e eu faço com amor, então é, eu tento passar amor pra todos, e é isso. E essa foi um pouquinho da história da Manuela Roçado, eu tô deixando o Instagram dela aqui do lado pra que vocês possam conferir, tá bom? tem muitas fotinhas de realidade da dança, da rotina dela, enfim, muitas coisas, então vão lá conferir, vão seguir a Manu, acompanhar o trabalho dela, é incrível, que eu sou completamente apaixonada, tenho certeza que vocês também vão gostar. E agora nós vamos para o segundo bailarino, que como eu já disse, é namorado da Manu, e conheceu ela nesse meio, da dança e tudo mais, gente, olha, só o lavezinho por eles, e o nome dele é Thiago Tononi, ele tem 18 anos, ele é da cidade de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, então vou dar a voz ao Thiago, e vamos conferir a história dele. Oi gente, meu nome é Thiago Tononi, tenho 18 anos, faço 19 agora em fevereiro, eu sou de Saquarema, região dos laves do Rio de Janeiro, e comecei o bailar com mais ou menos 8, 9 anos, lá em Saquarema, na Dama da Academia, quando eu tava na rua da minha casa, brincando com os amigos da rua, e minha vizinha, que fazia balé na época, ela passou e perguntou pro meu pai, se eu não queria fazer um dia uma aula com ela, aí ele foi perguntar, Thiago, tu quer fazer uma aula amanhã com ela? Eu falei, quero, aí fui, fiz uma aula, no outro dia eu fui de novo, e basicamente não parei mais, é, eu já fui pra alguns festivais, já viajei pra Argentina, tem algumas premiações pela Dama da Academia, Bailarino na Revaluação, etc, e em 2015, eu fui fazer uma audição pro A&B, que é um curso de verão que acontece em Nova York, passei acho que com o terceiro lugar de maior pontuação, de bolsa, né, e fui em julho de 2015 mesmo, é, fiquei lá um mês fazendo aula com, bastante nome, né, da dança, professores de diferentes lugares, e voltei, fiz o resto do ano lá em Sacorema mesmo, e no início de 2016, janeiro, fevereiro, eu fiz a audição pra escola de dança Maria Olenêva, que é a escola de dança do Teatro Municipal, e até então eu tô lá, e eu faço pela escola de dança algumas parcerias, né, vamos aqui com o Corpo de Baile, do Teatro Municipal, né, já fui chamado pra fazer algumas temporadas, também com o Balé do Chile, né, cedido pela escola de dança, eu fiquei um tempo parado, porque fiz uma cirurgia no pé, mas quando eu voltei, acho que foi 2017 mais ou menos, eu fui chamado pra fazer, pra ser parte, né, de umas meninas na Palco 42, que é, ali na Glória, é, foi mais ou menos na época do, da seletiva do IAGP, eu me interessei pelo concurso, e fui, como solista, fui selecionado, e é isso, basicamente, é, atualmente eu faço parte da escola de dança, da Palco 42, e do Balé da Escola Maria Olenêva, que a gente já dançou, fazendo a abertura do Festival de Joinville, já viajamos pra algumas agendas, né, e é basicamente isso. Então, galera, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, de ter conhecido um pouquinho mais a história de alguns bailarinos aqui do Rio de Janeiro, eu, em breve, posso estar trazendo mais vídeos como esse, contando a história de outros bailarinos daqui do Rio, ou de outros estados, enfim, bailarinos que, eu realmente acompanho, sabe, não são, tipo, meu Deus, mega bailarinos famosos, e que todo mundo conhece, mas são bailarinos que fazem a história deles, mesmo que pequenas, é, transformam a vida das pessoas, e dançam com amor, dançam com o coração, então, são bailarinos que realmente acompanham, que eu gosto de, de ver a realidade, que eles vivem, sabe, no meio da dança, então, espero que vocês também gostem, que vocês possam acompanhar eles lá no Instagram, já deixei o Instagram deles, pra que vocês possam seguir, e também me sigam lá no Instagram, que é arroba manda a Silva 18, eu trago várias novidades pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, quero novamente agradecer a participação da Manu e do Thiago aqui, muito obrigado por toparem essa ideia comigo, tá bom, e é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijão, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho